Vim de longe pra ver meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou brasileiro descendente de Tupi Eu vim ver depois E até onde nasci É que a saudade abertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da juridica Foi a nossa mãe Que me fez voltar aqui Oh, louco, meu! Essa aí depois do churrasco da casa do Chitão não dá pra fazer, não Tá Esse cara tem um montão de esmalhe Você! Você! E aí, galera! Os sucessos do compositor Zezé de Camaro Com você! Brincadeira! O que mais? Vamos lembrar daqui Esta é a sua vida Você! E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Toda noite Toda noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Você! Já começa um novo dia Minha fantasia Eu me encontrar saudade Toda noite eu vou sofrer Sem cariça em você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Os sucessos de Zezé de Camaro Olha aí! Essa fé é o que tem, né, meu? Você continua com 29 anos ainda, não? Continuo Esse aí é que nem meia esquerda do Anápolis, viu, bicho? O cara registra É o seguinte O pai das velas aqui fez o seguinte Registrou tudo no mesmo dia Nasceram 6 filhos Quando nasceu o sexto Registrou tudo para economizar Então esse aqui está com 29 Faz 5 anos, meu Ô louco, mano E nessa excursão para o Norte e Nordeste Você vai... Brincadeira, meu É na viola que você quer que faz, não? Vai do jeito que você quiser Porque não soltaram nada lá em cima Então vamos fazer na viola mesmo, né? É, pô Eu não vou negar que sou louco por você É você Ô maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo, olha aí, ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que estamos no canal Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de paz, minha fantasia Faz o que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado bem consequente Um caso complicado de se entender Meu amor Você Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o coral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E aí Meu amor Você Que confundi no centro do meu coração E tem um novo forte forte na minha paixão E desde eu entender que a vida é nada sem você Olha aí as cantinhas cheias de amor Eu não vou negar você, meu doce mel Meu belaço em um monte de céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu ponto de paz, minha fantasia Mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, bem concebente Um caso complicado de se entender É um amor Vou fazer isso E esse nome ia pra ver se me deixa assim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor Eu vou mentir um certo no meu coração Que Deus vou a fazer forte na minha manchão E fez eu entender que a vida é nada sem você Bom sucesso de Zezé de Camargo e Luciano Iniciando agora uma excursão pelo norte